Estar na rua, andando no pico novo, vendo ele de maneira diferente que só um skatista vê, porque o jeito dele estar na rua, a conexão dele é outra. E isso me faz ser feliz e isso me motiva a continuar, a querer evoluir, continuar andando de skate, conhecendo novos lugares e pessoas e fazendo novas conexões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.